Olá galera, beleza? Aqui quem fala é Cristiano Cardoso e dessa vez galera eu estou aqui trazendo para vocês um tutorial aí de como bloquear as ligações SMS de telemarketing, de operadoras de celular, beleza? Então galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os inscritos do meu canal do YouTube e convido a você que ainda não é inscrito a se inscrever no meu canal, eu Cardoso Tutoriais, eu faço vídeos de segunda a sexta, então dá uma conferida no meu conteúdo e se inscreve, ok? Então galera, eu vou deixar o site aí que a gente vai estar utilizando na descrição do vídeo, então vocês podem estar clicando e vocês serão redirecionados para este site. Recentemente foi aprovada uma lei que essas operadoras não podem te ligar e enviar SMS, mas você tem que cadastrar o seu número neste site. Se você clicar aqui em sobre, você vai poder ler aqui o que é, vai estar falando, e se você cadastrar o seu número aqui neste site e as operadoras, e depois de 30 dias essas operadoras continuarem mandando, elas podem ser até processadas, beleza? Então vocês podem estar dando a lida aqui para saber mais. Então para cadastrar o número aqui e não receber mais ligações nem SMS de nenhum telemarketing, lembrando que são somente as operadoras que estão cadastradas aqui neste site. Se você clicar aqui em cadastro, vai aparecer aqui no canto direito todas as operadoras que eles bloqueiam. Então se um banco te ligar ou qualquer outro tipo de local que não seja essas operadoras, este site aqui não vai te proteger. Mas se for uma dessas operadoras, você pode bloquear essas ligações agora. Clicando aqui em solicitar bloqueio, aqui na opção do meio, aqui você vai colocar o seu login e senha, mas a gente não tem ainda. Então vamos clicar aqui em criar um login aqui embaixo. Aqui vocês vão colocar o nome completo, CPF, e-mail, confirmar o e-mail, senha, confirma a senha e marque essa opção e clica aqui em criar login. Então após clicar para se cadastrar, você deve entrar no e-mail que você colocou no cadastro. Então você deve entrar lá no seu e-mail que você usou para cadastrar e confirmar a sua conta. Então vai lá no seu e-mail, confirme a conta e depois clique aqui em continuar. Aí agora basta você fazer o login com o seu e-mail e sua senha que você acabou de se cadastrar. Aqui em insira o número de celular, você vai colocar o número do seu celular. Lembrando que é por CPF, você pode adicionar vários números que estão no seu CPF. Então aqui você vai colocar o seu celular e aqui são as operadoras que você quer bloquear. No caso, se você quiser bloquear todas essas operadoras, é só clicar aqui em todas. E assim nenhuma dessas operadoras irá te incomodar. E aqui já fala, né, atenção, o prazo para efetivação desse bloqueio é de 30 dias. Então se você efetuar este bloqueio, eles ainda vão te ligar durante 30 dias aí, mas depois de 30 dias, eles não vão poder mais te ligar ou mandar SMS, beleza? Então depois que você clicou lá, eles vão te mandar um comprovante aqui, comprovante de solicitação de bloqueio. Assim você vai ter aí uma segurança, né? Se eles te mandarem aí alguma ligação ou algum SMS após os 30 dias, basta mostrar este comprovante aí em qualquer escritório de advocacia que você pode sim processar essas operadoras. Você pode processar essas operadoras porque elas te ligaram depois que você... Depois que passou os 30 dias aqui da sua solicitação de bloqueio. Então você pode estar imprimindo esta via ou estar salvando ela em PDF aí no seu computador. Então a partir de 30 dias depois que você fez essa solicitação de bloqueio, eles não vão mais te ligar ou mandar SMS. Então galera, se você gostou do vídeo, deixa um joinha bacana para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve para não perder nenhum vídeo. E se você tiver aí alguma dica ou sugestão de tutorial, deixa aí nos comentários. Então é isso aí, galerinha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fui!